E hoje é quarta-feira. Vai lá no nosso Instagram, já participa, arroba PGM, bom demais. No meu Instagram, arroba Estefania.fernandes, tá certo? E também pelo nosso telefone 3217-2900. Manda mensagem, interage, compartilha. Vou já pegar ali o nosso tablet. E hoje é quarta-feira tem o quê? Ô gente, mas é bom isso aqui, viu? Ó que hoje eu nem tomei café direito em casa, que quando eu tava tomando café eu também não consigo tomar café muito assim cedo. Eu como só um pouquinho, né? E deixo pra comer a outra metade mais tarde. Mas aí, hoje eu tinha um ajudante pra tomar café comigo. Que ele acordou hoje, foi cedo, meu Rafael José. Espero que ele já esteja aí na frente da telinha me assistindo. Um beijo, filho. E aí, comeu tudo. Aí eu, ó, parece que o meu, ó, a força do pensamento. Eita, tomara que tenha um pãozinho de queijo, um pãozinho de queijo. Ó aqui, que a Maria trouxe pra gente hoje. Vai ensinar a gente a fazer? Um pãozinho de queijo. Um pãozinho de queijo delicioso, viu gente? Ó, ah, meu Deus. Ainda bem que ninguém gosta aqui, né? Ó, ninguém gosta de pãozinho de queijo com cafezinho. Ô, Maria, mas sempre vem... Ah, eu não vou fazer não, que é muito difícil. Não, até que é bem fácil. Fácil, Maria? É, é bem fácil fazer esse pãozinho de queijo, ele é bem tradicional, ele é mais... E esse aqui tá bem queijudo, bem queijudo, viu gente? E assim, o pão de queijo, ele é bom, assim, ninguém faz o pão de queijo pra guardar e comer mais tarde, né? Fez, comeu. É? Porque ele é bom e quentinho, né? Com café. Eu vou ter que comer, cadê meu café? Quero café, menino, quero café. Ó, então bora lá compartilhar a cartelinha da receita com você aí de casa? Pra você que já tá aí junto comigo, né? Que aí os nossos ingredientes, um quilo de polvilho azedo, um leite, óleo, como é esse óleo, Maria? 200 e... pra essa, pra um quilo de polvilho, 250 ml de óleo. Certo. E o leite também é 250 ml, tá? 250 ml, né? Sim. Bom, é 6 ovos, 300 gramas de queijo mussarela e 100 gramas de queijo parmesão. Ah, então tá ótimo. É pouco ingrediente, Maria? É pouquinho ingrediente. Né? Aí é que o processo é bem simples de fazer. Primeiramente a gente coloca aqui pra ferver o leite, o óleo e o sal. Já ferveu aí? Ele já deu uma fervida, mas é interessante que quando ele levantar a fervura, a gente já coloca... Coloca aqui. Aqui é o polvilho? Aqui é o polvilho azedo. Aqui é leite e o quê? Leite e óleo. Ah, então você já misturou o leite e o óleo? Leite e o óleo. Aqui ele vai levar, ele já tá levantando aqui fervura, ó. Uhum. E aí a gente vai colocar aqui pra... Que você já tinha ligado antes, né? É isso, já tinha ligado antes. Bom, gente, tá aí. Hoje é quarta-feira, é dia de Cozinha com Ferreira. Cozinha com Ferreira. Supermercado Economia com Qualidade. Bom, meu amor, que você que tá ligando a TV agora, já estamos aqui no ar com o nosso Bom Demais, pra você que está nos acompanhando nessa manhã maravilhosa, né? Pra você que está agora ligando a TV, que está nos acompanhando nessa manhã maravilhosa, sejam bem-vindos. Nosso programa tá dando start junto com você aí do outro lado da telinha que nos acompanha. Vambora da... Fala a hora que eu enrolo, deixa pra lá, vai. Ó, vamos lá de dica do Ferreira Supermercado, né? Compartilhando com você aí todo dia. Tem dia do Ferreira Supermercado, tem oferta boa e quarta-feira não é diferente, né? Bora lá. O que que os meninos trouxeram pra gente hoje aí, pra gente compartilhar de promoção pra você, porque hoje é quarta-feira verde, viu, gente? Gente, ó, melancia, abóbora, coco verde, pepino, tomate, 1,98. Que mais? Tem o quê? Tem mamão formosa, manga palmer, tangerina pocã, maracujá, batata inglesa e banana prata, 4,98. Menina, é a feira completa pra você. Laranja e melão amarelo, 2,58. Que mais? Olha aí, cenoura e batata doce, 2,98. São muitas ofertas pra gente compartilhar com você na nossa quarta-feira verde. Abacaxi pérola, beterraba, limão e cebola branca, 3,98. É o melhor preço da cidade na nossa quarta-feira verde. É a quarta-feira que movimenta de verdade, Terezina. E são em todas as lojas do Ferreira Supermercados, viu? E se você ainda não é cliente Clube Ferreira, deixa eu te contar. Tá super fácil, rápido e prático. Aponta a câmera do celular pra esse QR Code que tá aparecendo aí na telinha. pra você já garantir ainda mais preço baixo e cashback. E ó, deixa eu te dizer da novidade que o Ferreira trouxe pra você. Você sabe que a gente vai fazer 31 anos, né? Não é qualquer coisa, não. A largada já foi dada e as inscrições aí já estão preparadas pra primeira corrida de rua do Ferreira Supermercados. Vambora, ainda dá tempo de você participar, mas não deixa pra última hora não, viu? Não perde tempo não, garante sua vaga. Baixa aí o app Clube Ferreira, esse que eu já acabei de falar pra você. Se inscreva pra você participar dessa corrida. Você, sua família, seu amigo, seu vizinho, todo mundo pode participar da corrida super emocionante, unindo toda a galera da corrida do Ferreira Supermercado. Sefônio, como que eu faço? Vai lá no nosso app Clube Ferreira, tá certo? Lá vai tá o link em descrição pra você se inscrever e, claro, participar dessa corrida em comemoração a 31 anos do Ferreira Supermercado. Maravilha, né? Isso, aí aqui já levantou fervura. Já levantou fervura e a gente vai fazer o quê? E aqui eu tenho também o sal aqui junto, tá bom? Ah, botou o salzinho já, né? O sal já tá aqui junto. Aqui a gente vai escaldar o polvilho, tá? Pronto, então a gente vai escaldar o polvilho e vai botando devagar, Maria? É, de pouquinho, tá? Vamos colocando aqui aos poucos. Pronto. Porque também ela não pode ficar muito ensopada logo de imediato, porque tem os ovos, né? Ah, porque tem os ovos ainda e o queijo, né? O queijo, aí a gente vai colocando aos poucos e aí chega um pontinho. Não precisa ela ficar totalmente molhada. A gente deixa ela um pouquinho seca. Ah, gente, eu adoro. O pão de queijo é bom demais, né? Aqui você colocou... Aqui já tá escaldada, tá? Aqui já tá... Fica assim mesmo ensarelando, né? Fica assim. Aí agora quando a gente adicionar os ovos, ela vai ficar numa textura de sorvete. E aí é o ponto. Sorvete? Sorvete. Ah, tá. Coloca todos os ovos juntos, né? Isso, vai colocando aqui aos poucos. Certo. É que a gente vai mexendo. Aí vai mexendo. Ei, ei, Maria, essa massa do pãozinho de queijo é a mesma massa se você vai fazer um bolo de goma. Ela é o ovo polvilho azedo, tá? Esse aqui. É o polvilho azedo. E o bolo de goma é goma? É goma. Goma ou fécula também. Mas é a mesma coisa? A goma... Não, eu tô dizendo o mesmo processo. É bem parecido. Tanto do bolo de goma como do pãozinho de queijo e até do bolo frito também é bem parecido. Eu amo o bolo frito. Inclusive a gente vai fazer aqui, porque a gente tem uma matéria super especial sobre bolo frito, que a gente vai compartilhar com vocês. Tô esperando essa matéria. Pois é, a gente tá esperando você fazer esse bolo frito. Acho que daí é um passo pro bolo frito, viu? Maria, e nosso bolo? Estão aqui todas. Olha aí, gente. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eita delícia. E como que a gente faz o boleamento aí? A textura dele é assim, ó. Como eu tinha falado. É bem parecido com o sorvete. O sorvete é Maria. Aí aqui, ó. A gente passa o óleo na mão pra poder... Porque ele gruda, né? Faz as bolinhas. Maria, você colocou depois o queijo dentro? Queijo. Os dois queijos. O queijo mussarela e o parmesão. Tá bom? Ah, mussarela e parmesão. Aí é só fazer as bolinhas bem fácil e levar pra assar a 30 minutos, a 240 graus. Gente, mas ela faz assim com uma facilidade, né? Se a gente for fazer, é um problema. É bem fácil. Passa a massa até no cabelo, no olho. Eita, eu mesmo fazendo seria isso, né? E pronto. Aí é só... Vai pro fogo? Vai pro fogo. Então bora ver se vai ficar bom esse bolo aí. Tem que comer assim um 10 pra saber se fica bom, viu? Maria, um beijo. Vamos comer bolo agora. Só aí. Tchau. 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 Obrigado.